Oi gente, bem-vindes! O vídeo de hoje vai estar caótico, eu prometo caos, então fique porque vai ser babado. Gente, eu pedi lá no Instagram, nesse story aqui, tá vendo ó, tô com outro celular, só lá do meu irmão, do meu primo, eu consegui. Eu pedi pra vocês me mandarem perguntas, bem constrangedoras, pra fazer um responde eu bebo, eu tô aqui com o meu drink ruim que sol. Gente, isso aqui tá muito ruim, vai dar uma hora da tarde, eu ainda não almocei, eu já tô bebendo, não que eu faço isso sempre. E aí vocês arrasaram, olha, minhas filhas são muito engajadas, olha isso aqui, velha. Muito obrigado por ter engajado a mames. Eu não sei se eu vou colocar o print aqui, porque eu tô com preguiça, não sei se na hora de editar o vídeo eu tô com preguiça. Mas enfim, se eu não tiver vai aparecer, se eu tiver então não vai aparecer. Esse vídeo, assim, é um grande fecho pra 2021, né, que foi esse ano, assim, caótico, que estamos cansados. E a gente tá nessa época do ano que é entre, assim, o Natal e o Ano Novo, que não faz diferença se você bebe, assim, correu o dia, bebe de manhã, bebe de tarde, bebe de noite, bebe até de madrugada, enquanto você dorme, já tá bebendo. Então tudo bem, a gente tá fazendo esse negócio. Lembrando que esse é um canal pra qualicionador adulto, então tipo, não põe o incentivo no dia de menor idade a beber. Esse aqui tá muito ruim, inclusive, não bebo, eu não recomendo, não é uma coisa gostosa. E é isso, já deixa o like antes do vídeo começar, porque tem cada pergunta aqui, minha velha, que você nem imagina. Eu vou fazer um jogo rápido porque eu ia responder todas, então vamos lá. Vou pegar aqui meu drink. É verdade que você odeia os colecionadores que só voltaram a comprar Monster High por causa da modinha? Não vou beber, eu não odeio, não sei que tipo de gente é essa que voltou a comprar por causa da modinha. Eu acho que, na verdade, as pessoas que deixaram de comprar podem ter percebido quando voltou em alta, né? Podem ter lembrado do carinho que ela tinha pela linha e ter voltado a comprar. Nem tudo sempre é uma coisa de... você não tem personalidade, porque você tá fazendo, todo mundo tá fazendo. Tipo assim, se a pessoa quer comprar e ela tá com vontade dela ter o dinheiro, eu não vejo problema, não tem por que eu odiar a pessoa por isso. E também é mais gente pra comunidade, apesar da comunidade ser super desunida e todo mundo se odiar, é mais gente, assim, é mais gente pra assistir meu canal, então por mim tá ótimo. Pode assistir sim e deixar o like, viu? É babado. Outra pergunta, você é piranha? O melhor quadro de se gravar no canal? Ranking é legal, mas editar é chato porque eu tenho que colocar as fotos e colocar os efeitos de som. O meu vídeo mais divertido de gravar foi todos os com Jordi e da Liane. Todas as minhas colaborações eu amei gravar, mas eu acho que o meu vídeo preferido de gravar foi o vídeo Bebendo Corota com o Jordi. Vai estar aqui em cima, que a gente fez perguntas sobre as bonecas. E quem errava bebia, esse vídeo é muito bom, é muito engraçado e eu amo porque eu não tô sozinha, eu tô com o meu amigo, o meu melhor amigo Jordi, então eu amo esse vídeo. E é sobre isso, eu acho que foi o melhor vídeo de gravar ever, assim, no canal. Eu amo muito aquele vídeo. Entre as linhas de boneca, qual a pior linha em moda? Gente, eu não sei. Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou acabar bebendo porque eu não lembro. Mas, tipo, das mais famosas, Ever After High não tem o que falar, é incrível. Monster High também, Rainbow High também é muito bom. OMG também, Barbie. Eu acho que Barbie é tudo... Não, Barbie não é ruim não, só não tem qualidade. Eu acho que talvez aquela Snap Stars, não era? Eu acho as roupas delas bem... Tem uma intenção boa, mas... Acho que é, responda aí, Snap Stars. Não vou beber não, porque isso tá aqui, pelas caridades, tá ao fim. Isso é cachaça com água e tanque. Pior colecionador que você conhece, pior pessoa, pior como pessoa e como cuidar de boneca. Eu não vou responder isso não. Desculpa, meus amores, eu não vou me queimar, eu não quero briga pro meu lado, então... Já ficou com algum colecionador? Não. Ai, mas seria chiquérrimo, assim. O meu sonho é namorar um colecionador pra ele me dar boneca. Eu não ia dar minhas bonecas a ele não, mas ele ia me dar boneca, né? Não, na verdade, não um colecionador. Tipo assim, namorar uma pessoa que ela me dê boneca. Não precisa ser colecionador, só pra você achar que tenha dinheiro e que... E que... Gosta do meu hobby e me dê boneca. Eu já tô falando do Blue Brother, assim, então... Já tá funcionando e eu nem bebi muito. Você já namorou um colecionador? Se sim, como foi a experiência? Amo você. Como eu disse, eu nunca fiquei aqui com um colecionador. Muito menos namorar, adoraria, mas... Fica pra próxima. Mas eu não sei se... Será que é bom namorar um colecionador? Aquele... O Lucas, né? Do canal Menines. O menino que namorou com ele é colecionador? Nem sei. Acho que os dois são colecionadores. E parece ser legal. Deve ser legal. Tipo, você se namorar com uma pessoa e vocês dois gostarem dos bonecas. Vocês dois saberem cuidar das bonecas e organizar. E tipo, quando um tá sem tempo de fazer um boy ou outro, vai lá e faz. Babado. Mago. Que tudo. Meu sonho. Então, não precisa nem ser um colecionador. Eu posso ser só uma pessoa que mora comigo e gosta de boneca também e cuida das bonecas pra mim. Ai, que delícia. Seria tudo pra elas. Qual colecionador você mais admira e o que mais abomina, detesta ou não suporta? Olha, são como são duas perguntas pra o que eu mais detesto, abomina e não suporto? Eu acho que eu vou... Dá pra responder essa. O que eu mais admiro, eu acho... Você fala em questão de pessoa ou de coleção? Porque eu acho que as coleções dos meus amigos Jordi e Daliande são incríveis. São coleções maravilhosas, assim. Muito bem selecionadas, muito chiques. A Daliande, principalmente, as bonecas dele são muito chiques. As roupas que ele compra, assim... É tudo estratégico. Parece que ele faz tudo planejado. Eu acho incrível a coleção dele. O jeito que ele arruma as bonecas dele também é muito único. As fotos dele também são incríveis. As Daliande também são muito lindas, assim. São bem focadas. São bem menininhas. Eu amo. Acho muito fofo. E o que eu mais abomino é um colecionador que... Eu até pensei em fazer um vídeo sobre ele na época, mas eu não queria dar palco pra esse tipo de gente. Que é um colecionador russo. Que ele tem um canal. E aí... Ele falava das bonecas normalmente. Só que, do nada, o menino surtou. E tocou fogo nas bonecas tudo. Disse que era do demônio. Começou a fazer umas teorias super sem sentido. Sabe aquelas teorias dizendo que... Ai, tá vendo aqui, ó, no meu braço? Um triângulo. Tipo... Eu sou Illuminati. Sabe? Tipo... Totalmente sem noção mesmo. Pegar um canto numa porta aqui e dizer que a pessoa é Illuminati. Então, tipo... Ridículo. Esse menino eu acho ele podre. Uma pessoa super careta. De atenção. Na verdade, não entendo nem a abominação por ele. Eu tenho pena. Eu acho uma pessoa, assim, miserável e muito triste na vida. E muito amarga. E muito jumenta que tá queimando plástico pra... Soltar um monte de gás na atmosfera. Vai se lascar, essa desgraçada. Eu não sei nem o nome dele. Também não vou falar. E também não vou colocar no Instagram dele aqui. Porque eu não quero dar palco pra esse lixo. É isso. Respondi. Qual a boneca que você acha mais feia de cada franquia? Essa eu vou beber porque eu não quero me comprometer também, tá? Então... Não quero receber hate da fanbase, de ninguém. Por que os colecionadores de monsthorraj estão tão tóxicos? Sempre foi, né? Acho que... Boila de colecionador sempre foi tóxica. Não tem o que fazer. O povo não consegue se unir. Eu fiz até um vídeo uma vez sobre isso. Mas, tipo... Espero que algumas pessoas tenham assistido e tenham ajudado elas. Mas, sinceramente, eu fiz aquele vídeo que tinha a menor esperança de que fosse ajudar a acomodada como um todo. Porque, né? É cobra engolindo cobra. Todo dia é uma coisa pior. Qual é o protótipo que ficaria melhor do que a original? Obviamente, a River Styx, de Monster High, que no protótipo era perfeita, linda e pecava. A roupa era incrível. No protótipo ela não tinha pixie cut, mas no planejamento ela ia ter pixie cut, né? O cabelinho curtinho, assim, bem curtinho. Então, ela ia ser linda, ia ser perfeita. Mas a Matel barrou ela e fez aquela boneca feia, chata, horrorosa. Então, se Monster High ou After High não existisse, qual seria a linha do boneca? Você colecionaria? Acho que Barbie... Tipo assim, eu não... Quando eu comecei a colecionar, eu nunca tive interesse em Barbie. Eu sempre achei uma franquia sem graça pra elas serem humanas, etc. Eu gosto de Monster High porque elas têm as proporções diferentes, etc. Mas, quando eu comecei a me interessar por Barbie, eu realmente me encantei. É muito massa. Eu acho que eu teria Barbie de toda forma. Por causa que é muito bom costurar pra elas. Eu amo demais. E eu acho que é o OMG. Mas eu não sei se, sem o background de Monster High, eu ia gostar de OMG. Mas eu acho que sim. Eu gosto muito da franquia. E de toda forma, eu acho que eu colecionaria elas se não existisse Monster High. Com que idade foi sua primeira vez? Eu vou beber porque eu não entendi qual é a primeira vez. Primeira vez de que, meu amor? Que eu comi? Eu não sei, eu não lembro. Eu acho que foi quando eu nasci que eu mamei. Que o que mais? Que eu andei bicicleta? Como foi se assumir pra família? Eu vou beber porque eu não tô afim de falar disso também. Porque é um gatilho. Você viu a página de fofoca lá dos colecionadores? É aquela do Instagram? Se for sim, eu já vi. Eu achava muito engraçado no começo. Às vezes eles pegam muito pesado com algumas pessoas que eu acho que não tem necessidade. Esse Instagram, eu gosto muito. Esse Instagram, eles já falaram comigo, assim. Eles me seguem. E tipo, a pessoa é bem simpática. Então, tipo, não ataque as pessoas de graça, sabe? Tipo, tenha mais cuidado com as pessoas. Porque na internet as pessoas não são só números. Mas elas não são só um username no Instagram. Elas têm sentimento. Como foi sua primeira vez? Outra pergunta dessa não entendi. Então, vou beber de novo. Você apoiaria Monster High na MJ? Sim e não. Eu acho que Monster High, apesar de ser super genial em questão de estética, conceito, etc. Uma das coisas que mais me encanta de Monster High é a história. A história é muito bem desenvolvida. Os personagens, eles têm explicações para coisas muito aleatórias. Que tipo, as pessoas não iam prestar atenção se não tivesse explicação. Iam deixar passar. Mas eles explicam e eles mostram as coisas de uma forma muito bem feita. Muito bem amarrada. Muito bonita. Por exemplo, o Side Cut da Vênus. Que não precisaria nem explicar porque ela raspa o cabelo de lado. Porque isso é só uma coisa dela. Tipo assim, não tem um motivo. Mas tem uma origem de como ela começou a raspar. Né? Porque ela teve uma vez pulgão. Que é tipo piolho para planta. E aí, a mãe dela queria que ela usasse um shampoo. Ela ficou poda. Diz, se não usasse shampoo, vai e necrosar. Vai e necrosar o meu cabelo. Ela foi e rapou o cabelo todo. Aí ela disse, ah, que lindo também. Aí quando cresceu, ela começou a deixar raspando de um lado. De personagens como a Néfera, que ela é toda perfeita. Mas ela tem a mancha no braço. Que ela se sente imperfeita. Então ela sempre cobre. A incrível. A MGA, ela não tem esse foco tanto para a história. Mas tem esse foco para a questão da roupa. Né? Que é sempre perfeita, sempre impecável. Eles são mestres em tecidos, em têxteis. Eles sempre misturam muitas texturas, etc. Então, por esse lado, seria lindo esteticamente viver. Mas seria pobre em questão de história. Olha, o ideal seria a capacidade da MGA de trabalhar com tecidos misturados com a capacidade da Madel de criar histórias. Ficaria perfeito. De que filme e franquia você acha que vai ser a próxima Escolecto? Sei lá, algum filme antigo que ninguém liga. Se Monster High voltar e tiver um sucesso, mesmo que pouco, acha que teria a possibilidade de Ever After High voltar? Não. Sinceramente, não se iluda de gente. Não se iluda com Ever After High. Assim, tudo pode acontecer. O mundo é um lugar muito estranho, muito aleatório. Tudo pode acontecer, mas eu não criaria essa esperança, não, tá? Se você pudesse ficar sentido o tipo de namoro com quais personagens de franquias de bonecas, quais seriam? Assim, é um pouco problemático falar isso, porque os personagens da maioria das franquias, eles são adolescentes, né? Eu tenho 22 anos, eles têm 15. Então, tipo assim, imaginando eles adultos, a Claudine, acho que a gente ia ser um casal incrível. Às vezes ia servir muito. O Deus, com certeza, que ele é muito fofo e ele é super cadelinha, então ele ia comprar as bonecas pra mim. Eu acho que o Tough Duty de OMG também seria tudo, porque ele é... E ele também é adulto, né? Então tudo bem, ele é um milênio, ele tem mais de 26 anos. Então eu ia amar casar com ele, porque ele tem cara de ser... Sei lá, ele tem um charme assim, de rockabilly, que eu gosto muito desse chat, que é Teddy Ball e etc. Eu acho que a gente ia se vestir muito bem juntos. Eu acho que a Skyler de Rainbow High também, porque ela também costura, a gente ia fazer várias roupas e arrasar. E essa é tudo. Você acha que a Frank no live action vai ser andrógena, não binária, ou menina ou menino? Eu acho que ela vai ser não binária. Com quem você acha que a Claudine teria filho no futuro de Mundo Monster High? Obviamente, a Vênus e o Magfly Trap, elas já se uniram, já tiveram assim... Um caicá interno, já... Já dividiram o mesmo corpo, então com certeza elas iriam... Eu já tô falando... Com certeza, velha, elas iriam ter um filho. Um filho é assim, metade planta, metade lobo. Fala o top 10 face models que você acha mais feio sem Monster High. Ah, eu não lembro não, só me perdoe, eu vou beber. Você se influencia por signo? Não. Já falou com o Fininhas Pedro no privado? Eu acho que já falei no privado, mas a minha interação maior com ele é tipo em comentário, de coisa, tipo no TikTok. A gente se segue em todas as redes sociais, tanto no perfil pessoal, quanto no perfil de boneca, que ele quase não posta, quanto no TikTok. Mas eu acho que eu nunca, tipo, parei pra conversar com ele real no privado. Eu acho até que ela seja esse canal, mas eu não sei, porque eu tenho minhas dúvidas. Pô, sabe o que aconteceu com a Thais Moraes? Não, gente, se alguém souber, por favor, me diga o que aconteceu com a Thais Moraes, porque ela é lendária. E eu sinto muita falta dos vídeos dela, dos ASMR dela abrindo boneca. Que era ela, tipo... Oi, gente. Era tipo assim os vídeos dela, ela... Oi, gente. Hoje a gente vai abrir a Applewhite. Meu Deus, eu cortei o cabelo dela. Sai daí, gato desgraçado. Fica em cima da minha mesa, que ódio. Era assim os vídeos dela. E, tipo assim, eu falo isso com todo amor, tá? Thais Moraes, por favor, eu amo muito você. Eu sinto muito sua falta. Se você puder te colecionar, por favor, reapareça pelo vídeo do canal pra dizer como é que tá a sua vida agora. Porque eu sinto muito sua falta e eu amava seus vídeos. Chega a criança no seu canal e como você lida com isso? Chega bastante. Eu lido normal, eu tenho o que fazer. Dependendo da interação delas, às vezes, a única saída é ignorar. Por exemplo, esses dias, chegou uma pessoa no meu privado dizendo Ai, oi, tudo bem? Oi, tudo bem, amore? E ela só, tipo, então, eu tenho 14 anos e eu queria... O meu sonho é ter uma barbete sobre o bolso. Poderia me dar uma? Ai, amiga, sério? Eu não entendi. Quando eu tinha essa idade, eu também já pedi boneca pra My Frog Stuff. Já pedi boneca pro... Qual é o nome dele, gente? Aquele padrão gostoso? Peter Toys. Já pedi boneca pro Peter Toys. Já pedi boneca pra Madison Christian, na época. Então, tipo, eu entendo, mas desse lado que eu tô agora, eu fico, tipo, Ai, não sei o que responder, então eu só ignoro. Tem coisas que eu só ignoro, tem coisas que se eu ajudar, se eu conseguir, eu ajudo. Tem muita gente mais nova que elas têm uma maturidade, tipo, de conversar de boa, sabe? Elas não são muito invasivas, elas são meio educadas, então eu amo. Compraria uma Rainbow High? Se eu continuar vendendo roupinha de boneca, eu acho que eu vou precisar ter um corpinho de cada franquia. Então, eu acho que se eu realmente investir nisso e levar pra frente, eu vou ter que ter uma Rainbow High, tanto menina quanto menino, pra poder ter o corpinho, pra poder, né, fazer as medições corretas. Nunca julga nunca, meu amor, talvez eu tenha um dia. O que você acha que vai ser das novas Monster Highs? Sinceramente, eu não tenho expectativa nenhuma, e é melhor assim. Não crie expectativa, porque, gata, pode ser uma bomba, e aí você não vai se arrepender de ter, né, criar essa expectativa por uma bomba radioativa. Então, fala com o coração aberto, assim, ai, limpa, limpa tudo, e chega lá e, tipo, ai, oi, você é uma Monster High nova? Prazer! Que merda que eu tô falando, já me esqueci. Essa eu vou beber, porque, ai, como eu tenho preguiça dessa turma. Já brigou com alguém da comunidade e nunca mais nem interagiu com a pessoa? Sim, já bloqueei, inclusive, bloquearia de novo. Então, Floriano, você é ativa ou partiva ou versátil? Ativa. Tem algum, alguém do meio dos colecionadores que você tem ranço com motivo, ou cita a primeira letra do nome? Tenho, e não vou citar a letra do nome, porque eu não quero dar pau, cobrei essa bomba radioativa, e ela também me odeia, no caso ele, né, então, tudo por mim, não tem problema nenhum. Tem algum colecionador que você não... Menina, vocês estão, é, uma bomba de Karen, que eu me queime mesmo. Tem algum colecionador que você não gosta? Eu vou falar quem é. Qual são os canais do YouTube brasileiro de colecionadores que você mais gosta? Com certeza o Alex Lammin, apesar de que ele não lança mais vídeos, né, esqueceu a senha do canal, mas, tipo, a qualidade dos vídeos dele é incomparável, é muito bom, assim, tanto em questão de fala, da dedicação dele, que é perfeita, assim, quanto a explicação dos reviews são impecáveis, e a iluminação também é perfeita, a qualidade dos vídeos também é muito boa. É porque brasileiro eu não assisto tanto, porque não tem mais, né, tem a Gigi também, que é bem legal, e eu amo o TikTok dela, é muito bom, ela faz uma dublagem com as bonecas, é um surto. Brasileiro é só eles dois, que eu lembro agora, que faz vídeo. Ah, e tem o... gente, é o The Bee Collector, gente, o Vinícius, assim, os vídeos dele também são excelência pura, muito bom o canal dele, tipo, os vídeos parecem um documentário, tem um vídeo que ele explica a treta da AMGA com a Matel, de uma forma super acessível, sabe, que você entende, então, eu amo demais o canal dele. E tem vários outros, né, tem o Leandro em Rocha, tem um grupo no YouTube, de YouTubers, do... naquele... aplicativo WhatsApp, né, que a gente tá lá, tem vários YouTubers que todos são ótimos, eu gosto bastante do canal de todos, mas eu assisto muito mais canal gringo. Não que aqui no Brasil não tenha excelência, porque tem, tem meio... vai dizer que esse canal não é ótimo, mas esse cara tá um entretenimento completo. Tem algum YouTuber brasileiro que você tem alguma treta ou desavença? e o YouTuber... é, é, não vou responder, não. Fica aí no ar. Como foi seu primeiro beijo? Foi com o menino ou a menina? Foi com a menina, foi horrível, forçaram eu e ela a se beijar, e eu acho que foi o primeiro dela e o primeiro meu foi tramadando pros dois, eu tenho certeza. Vai fazer vídeo de Rainbow High, já que sabe como bloquear as pessoas agora? Amo seus vídeos de Rainbow High. Não, não vou fazer, não. Sinto muito, ficou com Deus, não tem mais não aqui no canal, não, tá, ó. Tchauzinho, se você quiser ver o vídeo meu de Rainbow High, veja os antigos, ou veja algum vídeo, porque, tipo, eu não vou deixar de citar a franquia, porque eles fazem coisas boas, né, então eu não posso, tipo, ignorar que a franquia existe. Porque eu posso bloquear a pessoa, mas, mesmo assim, ela já teve, ela já comentou, eu já vi o comentário, o comentário já me magoou. Então, tipo assim, não adianta eu ter bloqueado, eu bloquear é, tipo, uma vingança, mas, o sentimento ruim vai continuar comigo, sabe, da coisa que ela falou? Então, eu prefiro não fazer, eu sei que vai ter sempre, gente, vai falar bosta em qualquer vídeo, mas, nos outros vídeos, a quantidade de amor é bem maior. Então, eu prefiro os que, os de amor. Como perdeu a virgindade, gente? Gosta de Ever After High? Sim, gosto bastante, só não tenho, só tenho três. O que você acha das novas Rainbow Highs, bebê? Acho incríveis, assim, acho que, em 2021, jantaram as outras, assim, as waves que foram nossas esse ano nas séries, das básicas, entre aspas, né, muito boas, realmente, elas estão cada vez melhorando mais. Qual o colecionador que tu tem ranço e por quê, gente? Pelo amor de Deus. Com quanto já ficou em uma noite? Eu acho que com seis, acho que seis foi meu máximo. E a custom da Bela Dona? Qual linha de bonecas você detesta? Rainbow High eu já detestei, mas, tipo, hoje em dia, eu entendo que o problema é muito mais da fanbase do que das bonecas em si, mas não tem nenhuma que eu deteste, deteste, não. Você é virgem? Seguindo sim. Qual foi o dia mais louco da sua vida? Sei lá, menino, não lembro, não. O Michael Scott Anderson saiu mesmo de Rainbow High? Eu não sei, tá, gente? Eu falei aquela informação, mas eu não tinha embassamento em nada. Foi uma pessoa que me falou. Eu fiquei, ai, uma pessoa que parece fazer sentido, porque as bonecas estavam melhorando. Então, eu fui, tipo, ah, realmente, aí eu falei no vídeo, então eu peço perdão, eu passei uma fake news pra frente, eu não sei se é verdade, eu acho que não é verdade, acho que ele continua lá. Ele só aprendeu a usar o Pinterest. Qual o pior tecido de se trabalhar na sua opinião? Com certeza, lamê e cetim. Duas bombas. Qual roupa mais de vez você já fez? Esse modelo de vestido aqui, no começo ele era difícil, né? Eu já fiz ele em vários materiais. No começo ele era difícil, mas depois, né, porque eu uso o mesmo molde que eu desenvolvi, ele ficou mais fácil. Eu acho que esse corset aqui, esse top corset foi uma das peças mais difíceis que eu já fiz. Esses casacos de flow aqui. É a peça mais cara que eu já fiz, a mais difícil também, a mais infernal, porque eu tive que colar florzinha por florzinha. Eu fiz a base de tecido, né, de malha, e fui colando florzinha por florzinha, aí foi um saco. Mas o resultado valeu a pena, né, gata? Qual a boneca do Mocharré que você acha mais feia? E qual você daria tudo pra ter? Mais feia? Feia mesmo? Tipo, horrorosa? Nossa senhora! Tem muitas que são bem feias, tem muitas que são bem radioativas, mas eu acho que a Clavinus, pelo amor de Deus, que monstruosidade é aquilo. E qual você daria tudo pra ter? Eu acho que o Tupac, SDCC, Iris Clops e Menitor. Os dois são perfeitos, eles são, assim, minha obsessão de SDCC, é os únicos, assim, que eu queria muito. Amigo, a sua idade? Porque eu achei que você tinha uns 30 anos, mas você disse que era adolescente em 2016. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho a cara de acabada, não que pessoas de 30 anos são acabadas, eu acho que não. Mas todo mundo acha que eu sou uma maricona, assim, de 40 anos, de 50 anos. Gente, se com 30 anos, com 40 anos, eu estiver desempregado, acabou pra mim, porque eu não aguento mais. Eu tenho 22, eu nasci em 1999, eu tenho 22, tá bom? Como diria, eu tenho 22, porque eu tenho 22, tá? Pelo amor de Deus, em 2016 eu tinha 17 anos. Você já xingou o Alex Lamine no privado por causa de Rainbow High? Caso sim, super compreensível. Não, eu nunca briguei com ninguém por causa de Rainbow High, porque eu nunca briguei com ninguém por causa de coisa que a pessoa gosta. Tipo assim, se ele gosta, por que eu vou ficar infernizando ele, dizendo, ai, bicho, que ridículo, eu sei que eu ia odiar. Não, se ele gosta, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto, eu aqui e ele lá, ele não vim deixar meu saco me obrigando a gostar, e eu não deixei o saco dele obrigando a ele odiar, pra mim tá ótimo. Eu tenho pena. Não sei de fofoca nenhuma, conta todas. Vou contar não. Já teve treta com algum colecionador? Sim, mais de um. Já comprou algum B.O. da comunidade que não era seu? Eu acho que o único que eu lembro agora, eu já comprei mais de um, eu já surtei mais de uma vez, principalmente naquele grupo antigo do Facebook, Monster High Vivo, aquele grupo era um colapso completo, então eu já surtei naquele grupo. Teve uma vez, que inclusive o Instagram que eu falei, vou fechar a janela de novo, porque fica ventando, eu acho que estraga o áudio do microfone. Aquele Instagram, que expunha os colecionadores, falou que um menino, alguma coisa de um menino que roubava o boneco, uma coisa assim, uma coisa bem pesada, que ele era tipo caloteiro, uma coisa assim, bem caótica. E o menino veio no meu privado, pedir pra eu falar com o Instagram e pedir pra eles removerem, porque era mentira, que ele se esforçava muito, etc. E aí eu fui intermediar esse caos, né? Porque o menino tava falando do outro menino, que era de menor, inclusive, o Instagram tá falando do menino, então eu fui lá dizer, bicha, pelo amor de Deus, esse menino tá falando aqui no meu privado que ele não é assim, por favor, apague isso, essa é mentira. E aí o Instagram acatou o que eu falei e apagou. A única coisa que eu lembro, não gosto que eu fiquem levantando face das pessoas, então eu ajudei o menino, né, a não ficar queimado da comunidade por uma coisa que eu não sei nem se era verdade. compraria uma Barbie extra. O que a sua família acha de você colecionar bonecas? Acho que eles engolem hoje em dia, mas não sei se isso fala de mim pelas costas, porque, né, eu não tô lá pra ver. Depois dessas mochadas colecionáveis horríveis, o que você espera das que vão vir em 2022? Não vou falar nada, porque eu quero que a Matheu me mande boneca, né, eu espero chegar... Eu sei que não vai acontecer, mas eu adoraria ter... cresceu meu canal, a porta da Matheu me notar e me mandar boneca, então eu não falo nada. Você tem algum pet de estimação? Lá em casa tem dois gatos, né, tem nomes muito icônicos, que é uma gata fêmea chamada Soluca e um gato mais chamado Jacobino. Tem esses gatos lá, e lá sempre teve gato, cachorro também, mas, tipo, o gato que foi, tipo, dado como o meu, só teve um que era Rantaro, era um GCD, né, gato com deficiência, ele, quando ele tava no útero, a mãe dele ficava passando pela brecha de um portão muito fino, então ela meio que deformou os bichinhos, os bichinhos, os filhotinhos, e ele tinha a patinha tortinha e ele andava, assim, meio cambaleando, e eu achava tão fofinho ele andando, tipo, assim, triste, mas eu amava muito esse gato, e o nome dele era Rantaro, eu amava demais ele, e a única pessoa que ele já chegou perto era eu, ele era muito amoroso comigo, o bichinho, eu amava muito ele, e quando o gato lá de casa, que tinha antes dele, que era Lidio, esse gato, ele existe desde quando era criança, ele tinha, tipo, uns 8, 9 anos, e ele morreu, acho que em 2018, quando ele morreu, esse meu gato Rantaro, ele, simplesmente sumiu, ele foi embora e nunca mais anotou, acho que ele ficou muito mal, ficou depressivo, etc, então, eu só tive esse gato, que era meu de fato, e eu sinto muita falta dele, esse aí o clima, e só falta duas perguntas, muito chique, então dá o like aí, você depilou seu corpo? às vezes sim, às vezes não, quando eu tô com preguiça, eu não depilo não, e eu acho muito ridículo esse negócio de, ai, pêlo é sujeira não, pô, pêlo tá indo seu corpo por um tempo, deixa ser desgraçado, se você não tomar banho, né sua porca, claro que vai ser podre, mas se você tomar banho, não tem problema, quando que você perdeu seu bebê? eu acho que foi quando eu tinha uns menina que calou, eu acho que eu tinha 8, 9 anos, foi na escola, eu acho que era até uma brincadeira de verdadeiro desafio, tava eu e umas amigas minhas, aí elas me desafiaram a beijar outra menina, porque né, nessa escola o povo me zoava muito, por essa bicha, etc, só que eu nem sabia direito o que eu era, e aquela história de sempre, aí me forçaram a beijar essa menina, e foi horrível pra mim e pra ela, foi muito constrangedor, e quero muito que a gente evolua, a um ponto da sociedade que ninguém tem que passar por isso. E é isso gente, vocês gostaram, eu adorei, eu tô muito altinha já, eu acho que vou viver esse resto pra acabar o vídeo, eu já tô falando embolado, não sei nem se esse vídeo vocês não entenderam o que eu tô falando, mas é isso, inscreva-se no canal, se é novo por aqui, feliz ano novo, eu espero que o ano da gente, de todos nós, melhore bastante, né, ano que vem, que Bolsonaro caia, esse desgraçado, que as políticas ambientais sejam priorizadas, porque ainda dá tempo de salvar o mundo, mas as pessoas, os países, tem que se unir pra que isso aconteça, tem que desenvolver políticas ambientais muito severas, pra gente continuar sobrevivendo, e pra gente prosperar muito, né gente, precisamos prosperar, muita prosperidade, pra todos nós, muito ouro, muita ché, adeus ano velho, feliz ano novo, ai, já fez a tampa do vídeo, eu fazendo careta, e é o mesmo jeito, tem que fazer um pedo, Obrigado.